Como reparar o seu Windows no ambiente de recuperação? Após três tentativas de falha na inicialização do Windows, ele vai automaticamente para essa tela de opções avançada de inicialização, ali onde ele vai fazer o reparo do seu Windows. Mas se o erro estiver grave, pessoal, ele não consegue alcançar essa tela de reparo. Aí você tem que entrar nessa tela de opções avançada por dois modos, pelo modo de boot e pelo modo de login. Mas primeiramente aqui, pessoal, nós vamos passar para você como é que vocês entram pelo modo de login. Então vamos embora. Eu estou com o meu sistema aqui iniciando. Eu vou reiniciar a máquina e vou esperar ele alcançar a tela do login. Que ali no login eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão acessar essa tela. Naquela tela onde vocês digitam a sua senha. Então, pessoal, chegamos aqui na tela de login. Eu reiniciei aqui, mas se vocês ligarem o computador de vocês, tem que parar nessa tela de login. Caso vocês não tenham login e o seu sistema ainda está abrindo, vocês podem criar uma senha por dentro do Windows e depois você reiniciar que você assim vai parar nessa tela de login. Então vamos embora. Aqui nessa tela aqui, eu tenho senha nesse PC aqui. Eu não vou inserir a senha aqui. Não preciso colocar a senha. No seu teclado tem uma tecla chamada SHIFT. Ela fica em cima da tecla CTRL, que é o CTRL, né? É uma setinha para cima. Ou pode estar escrito SHIFT. Pressionam essa tecla SHIFT e ao lado direito aqui, ó, vocês podem notar, ó. Vocês clicam aqui em reiniciar. Vocês não podem soltar o dedo da tecla SHIFT. Está com ela pressionada. Olha, eu estou reiniciando a máquina e o meu dedo está em cima da tecla SHIFT. Não pode soltar a tecla, senão não funciona. E alcançou essa tela de opções avançadas de inicialização, pessoal. Nessa tela aqui, onde a gente vai mostrar para vocês algumas funções aqui para trabalhar. Então aprendemos aqui a entrar pelo login, né? Aqui onde ela traz as opções de solução de problema. Vamos dar um clique aqui. Aqui ela manda essa opção aqui, ó, que é restaurar o PC. Permite que você escolha entre manter ou remover arquivos pessoais. Em seguida, reinstalo o Windows. Vocês clicam aqui. Ó, restaurar o PC. Escolhe uma opção. Aqui para restaurar o PC, você tem duas opções. Manter os arquivos, né? Que ela diz aqui, remove aplicativos e configurações. Mas mantém os arquivos pessoais. Ou remove tudo. Remove todos os aplicativos, configurações. E arquivos pessoais. Vamos dar um clique aqui e manter meus arquivos. Que vai mandar agora aí para a gente prosseguir. Aqui, pessoal, restaurou o PC. Eu escolho uma conta para continuar. Nesse caso aqui, esse computador só tem uma conta, que se chama casa. Se por acaso eu tiver várias contas aqui ao lado, uma, dois, três, quatro contas, vocês têm que dar prioridade à conta do administrador, a conta principal do computador. Ok? Então vocês vão clicar aqui, ó, na sua conta. Ela vai trabalhar novamente. Aqui, restaurar o PC. Olá, o nome da conta, né? Insira a senha da conta aqui embaixo. Está pedindo para digitar a senha. Se por acaso você entrar nessa opção aqui pelo outro modo, sem você logar pelo login, você pode fazer também a senha-senha. Mas por outro modo, não por esse modo do login. Pelo login ele vai pedir a senha. Agora, senha-senha, vocês podem clicar aqui direto que ele já avança em continuar. Senha-senha no modo do boot que nós vamos passar já já para vocês. Vocês podem notar que eu não vou inserir a senha-senha. Quando eu clicar aqui em continuar, vai dar erro, ó. Vou clicar aqui, ó. Ó, verificando. Ó, vocês podem notar, ó. Deu erro porque eu não inseri a senha-senha aqui. Agora eu vou colocar a senha, então, para vocês verem que vai avançar, ó. Inserir minha senha de quatro caracteres e vou clicar em continuar. Aqui em forma, restaurar o PC. Como você deseja restaurar. Aí vem aqui as funções, né? Vamos clicar aqui em restauração local. O processo é um pouco lento. Nada é corrido. Tudo é no seu passo a passo. Porque o sistema, dessa maneira aí, ele trabalha lento mesmo. Tudo tem que ser aguardado. E está fazendo uma verificação no sistema para ver se tem condição de ser feito. Porque, às vezes, você não tem senha. Aí você não consegue alcançar essa tela de opções avançadas. E vamos pelo boot. Aqui, pessoal, restaurar o PC. Basta você ler todas as informações. Aqui, somente vocês cliquem em redefinir. Caso vocês queiram fazer essa opção aqui. Que o sistema vai trabalhar sozinho. Ele vai reiniciar o computador. Ele vai copiar os arquivos de 0% até 100%. Depois, ele vai instalar o novo Windows. Depois, ele vai fazer a pré-configuração de login. A senha, se você quiser colocar no novo sistema operacional. E depois, finaliza. Entendeu? Não tem mistério nenhum daqui para frente. Então, eu vou cancelar aqui para mostrar as outras opções. Para a gente mostrar como é que faz pelo boot. Retornando para a tela aqui de opções avançadas. Clicando aqui em soluções de problema. Fizemos essa aqui. Mostramos para vocês. Agora, vamos clicar em opções avançadas. Ela manda aqui para a gente, pessoal. Reparo de inicialização. Desinstalar atualizações. Configurações de inicialização. Configurações de modo de boot. Pronto de comando. E restauração do sistema. Essa aqui já temos no canal. Essa aqui, nós já criamos também no canal um vídeo, né? Sobre essa configuração de inicialização aqui. Essa aqui é muito boa, que ajuda muita gente. A opção mais complexa aqui para vocês fazer. Essa aqui, Pronto de comando. Mas todas elas são, sejam bem-vindas. Essa aqui, desinstalar atualizações. É quando você baixa alguma atualização errada. E você quer desinstalar a atualização dentro do sistema. Então, pessoal. Eu vou reiniciar a máquina aqui. E a gente vai aprender agora a entrar pelo modo do boot, pessoal. Agora, pessoal. Pelo modo de boot. Nós temos que acessar o BIOS da sua placa-mãe. Pode ser a tecla Dell F2, F5, F7, F10, F12. Vocês têm que entrar no meu canal e procurar a configuração de BIOS. Para você saber a tecla exata do acesso ao seu BIOS. Lá você vai programar uma ordem de boot. Para vir pelo dispositivo. Pelo pendrive. Ou pela mídia de instalação. No caso aqui, eu já fiz uma configuração nessa ordem de boot. E a gente agora vai entrar em soluções de problema através do boot. Vamos selecionar aqui o nosso dispositivo bootável. Com as setas direcionais do teclado. Nesse caso aqui. Para cima e para baixo. Vou selecionar o meu dispositivo que é o pendrive. E vou apertar o Enter. O sistema agora, pessoal, começou a carregar. Ali embaixo, ali o circulozinho de bolinhas rodando embaixo. Ela já está fazendo o reconhecimento do dispositivo de boot. Ela vai fazer o carregamento agora. Vamos entrar na tela agora. Para fazer as primeiras configurações. Para a gente poder acessar essa tela de opções pelo boot. Pessoal, aqui nessa primeira tela aqui. Quando a gente entra no Windows. Você pode estar vindo aí pelos 8, 10, 8.1, 10, 11. Qualquer sistema operacional. Aqui vocês vão fazer o seguinte. Vamos clicar aqui em avançar. Se a gente clicar nesse menu aqui em instar agora. Ele vai avançar para a gente prosseguir. Para dar uma formatação no computador. Mas o que a gente quer é alcançar a tela azul. A tela de opções avançadas de iniciação. Vocês podem notar aqui que muita gente passa despercebido. Que há essa função aqui. Reparar o computador. Vamos dar um clique nesse link aqui. Que a gente vai alcançar essa tela de opções avançadas de iniciação. Pelo boot. É só dar um clique aqui. Vocês vão ver que a gente vai alcançar essa tela azul. Chegamos na mesma tela. Entramos pelo login e alcançamos essa tela. Entramos agora pelo boot e alcançamos essa tela. E se a gente estivesse com o nosso sistema operacional inicializando. Mesmo com problema, mas estava abrindo o sistema. A gente podia também pressionar a tecla shift. Com ele funcionando. O sistema em andamento. Pressiona o shift e reinicia também. Com a tecla shift pressionado. Que ela vai para essa tela aqui. Existem outras maneiras também de alcançar essa tela de opções avançadas de iniciação. E aqui pessoal. Onde você vai fazer todo o reparo do Windows. E aqui são as funções. Da mesma maneira que está sendo mostrada aqui. Todas elas. Todos esses vídeos aqui que eu tenho no canal. Pelo modo de boot aqui. Só não mandou aqui a opção que era a primeira. Era de restaurar o PC. Pelo modo de login. Ela mandou aquela função de restaurar o PC. Essa aqui pelo boot ela já mandou. Aí vocês tem que fazer. Somente essas opções aqui que o sistema está mandando. Que ela acha que tem condições de ser feita através de pelo boot. Pelo login ela mandou mais uma função. Ok pessoal. Então simples e fácil assim. Não tem muito mistério para vocês alcançar essa tela. E cada um clique aqui dentro. É uma coisa que se faz diferente. Muitos vídeos no canal explicando como é que usa todas essas funções. As configurações de iniciação. É muito importante que vocês tentam também fazer. Vocês tem que ter também no computador de vocês. Um ponto de restauração. Também tem um vídeo no canal que esse ponto de restauração. É muito importante vocês terem. Porque quando acontece algum problema no sistema operacional. Como vírus, como falha. A atualização errada. Você pode recuperar ele pelo ponto de restauração. Que é essa função aqui. A restauração do PC do sistema. Usar um ponto de restauração gravado no computador. Para restaurar o Windows. Ok pessoal. Então eu vou iniciar meu Windows 10 aqui de novo. Hoje nós ensinamos para vocês aí. Vamos ver como alcançar essa tela de opções avançadas. Tchau.